Agora escorte, você pode ver que agora eles vão lancar. Dona Zilda. Até a mãe aqui no radar, véi, ó. Tá louco, hein? Que sorte mesmo. Olha ali, até aquele poste ia cair, véi. Fê, mas sabe se esse negócio tá desligado, né? Não, e aqui, ó, cara, a banquinha do cara aqui. A gente tá sentadão ali, mano. Dá, descarga dentro.